Antes que o Martinho chegar, uma pessoa maravilhosa que me deixou muito feliz por ser uma pessoa também religiosa e uma pessoa que está prometendo a voltar várias vezes aqui junto da gente. Isso deixa a gente muito feliz quando se encontra pessoas assim. Eu quero agradecer a todos, todos os que estão participando, aqueles que doaram, os que não doaram, todos eles. Porque desde o momento que estão aqui fazendo parte desse evento é porque tem coisas em comum com a gente, tem amizade. Por amizade é que estamos aqui junto e que estamos com esse lindo evento que aqui no Alto do Imbé várias vezes aconteceu, mas igual a esse ainda não. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço as prendas que foram já no bingo, as prendas que ainda tenho guardado para próximos eventos que a gente vai fazer. Tem muita gente que eu sei que vai dizer, doei a prenda do bingo, ela não saiu. Já disse hoje, todas que estão guardadas comigo e que vão ser, doei, rifas ou quem sabe leilão também. Vamos fazer, porque isso aqui deixou a gente tão feliz que dá vontade de pedir um bingo. Com certeza. Muito obrigado a todos, boa noite. Nós estamos encerrando aqui esse evento e eu agora o pessoal vão ficar com o forró, porque agora já é a hora de eu me recolher e ir embora para casa e deixar os novos aí. Agradeço a todos, aqui nesse torno aqui, o grande amigo da gente que está aqui nos prestigiando. Agradeço a todos, aqui nesse torno aqui, o grande amigo da gente que participou, direto ou indiretamente. Ora, gente, tem pessoas que participaram que eu nem conheço, entendeu? Doar o prajeito, pessoas que eu não conheço. Graças aqui a Rocinha, Marcinha, Zé Hudson, a esposa de Zé, que foi uma lutadora pela venda do bingo. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, de coração. E uma boa noite a todos. Muito bem, bate bom, bate bom. Obrigado aí, dona Maria Godinho. Uma salva de palmas, dona Maria Godinho. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês. Só passando aí, e finalizando, o Leilão de Bezerro é encerrado com o primeiro lote, Clementino da Conceição, 10 mil reais. O segundo lote, Aline Godinho, 6 mil e 400 reais. O terceiro lote, Zé do Boi, de Lumiar, 4 mil reais. O quarto lote, Emanuel Godinho, 6 mil e 500 reais. O quinto lote, foi o nosso amigo Zé do Boi, 4 mil reais. 4 mil e 700 reais o quinto lote, Zé do Boi. O sexto lote foi... Oito e duzentos foi para Zé do Boi, cidade de Lumiar. E o Púfalo foi para o nosso amigo Alex de Vitorino, 1 mil e 600 reais. O Carneiro foi para o nosso amigo José Ricardo, 450 reais. Desde já, obrigado a cada um de vocês. Obrigado a cidade de Macuco, supermercado, economia do lar. Nosso amigo Luiz Grézio. Obrigado, Nando Faria. Obrigado, Sr. Nilsinho, Adelie. Diretamente de duas barras participando deste mega leilão. O nosso desagradecimento, o nosso muito obrigado a cada um. Fiquem todos com Deus, juntamente, junto com a gente. Porque a partir de agora, vamos ter sensacional o show com o trio do Balanço. E vou agradecendo aqui também os doadores de prenda. Açougue Leal de Conceição de Macabu, nosso amigo Elian. A Norma do Açougue Vermicário, Santa Maria Magdalena. E nosso grande amigo Rafael Ornella de Conceição de Macabu também. Nosso muito obrigado. Os nossos agradecimentos por aqui. Trio do Balanço, está tudo preparado aí? Está tudo ok? Para início dos trabalhos. Estão sacudindo a terra molhada para fazer poeira levantar. Porque para mim fazer esse disco e para chegar aqui no alto em pé, eu caminhei 70 léguas no longo do apreá. Chegou no meio do caminho, meu carro atolou, desatolei com quatro juntas de gambá. Com duas garrafas de uísque, fiz o bujolo trabalhar. Violão sem corda em minha mão, já fiz pontear. Sapateei por cima da água, fiz a poeira levantar. Caminhei por baixo da água do peixe, não sei nadar. Sou filho da cobra verde, sou neto da cobra corá. Quando eu cheguei aqui no alto em pé, me disseram que ainda tem uma dona de 70 anos me procurando para poder casar. Com vocês, para vocês, a partir de agora, para balançar, para explodir, para sacudir, alto em pé, Trio do Balanço!